Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigo ouvinte do nosso Clube da Fraternidade. É um prazer estar aqui de volta para conversar com você, nosso ouvinte, nosso internauta. Na nossa programação de hoje, mais uma vez, eu venho prestar contas e hoje prestar o nosso agradecimento a alguns eventos que nós temos realizado e a participação de todos. Nós estamos aqui ao vivo, pelo Facebook e aqueles que quiserem fazer contato conosco, nós estamos no telefone 3386-1400, nós estamos no WhatsApp 984-86-7633. Ligue para nós, mande a sua mensagem e nós vamos trocando informações. No dia de hoje, como eu disse, nós queremos prestar, inicialmente, alguns agradecimentos. Primeiro, a nossa União Municipal Espírita de Nilópolis, que junto com o segundo Conselho Espírita de Unificação do nosso CERJ, realizou um evento no domingo passado, no dia 11 de novembro, no domingo. Eles chamaram de domingo especial, lá no Recanto da Paz. Esse show, foi esse evento, foi em benefício da Rádio Rio de Janeiro e nós já tivemos a informação que foi o sucesso de sempre. com fraternização e, além disso, os recursos já nos chegaram. E cada recurso que entra aqui na rádio, ele é muito bem recebido e, de coração, nós agradecemos. Nós queremos agradecer, em especial, o nosso conselheiro Lidienio, que liderou todo este processo com toda a sua equipe. Então, todo o grupo lá da União Municipal Espírita de Nilópolis e todos vocês, que lá estiveram presentes, nos prestigiando, prestigiando o evento, nós queremos agradecer de coração e contar que teremos outros eventos onde estaremos juntos novamente. O segundo agradecimento é com relação ao nosso 16º feirão beneficente pela Rádio Rio de Janeiro. Foi o nosso segundo feirão em Niterói e o 16º da nossa sequência, Quando nós chamávamos ainda de feira de integração, de qualquer forma, o nome vai mudando, mas o evento em si é o mesmo. A finalidade é que nós estejamos nos confraternizando, que estejamos participando ativamente do movimento espírita, estarmos juntos, trocarmos informações, trocarmos ideias, os nossos abraços. E esse nosso feirão também foi um sucesso. Nós queremos agradecer também a iniciativa e a coordenação do nosso conselheiro João Luiz, que com a equipe da Sociedade Espírita Fraternidade, a CEF, e da SEJA, a editora e distribuidora do Livro Espírita em Niterói, somado à colaboração das diversas casas espíritas que participaram com seus voluntários e realizaram o evento com muita alegria. Realmente é uma oportunidade importantíssima de estarmos juntos. Agradecer também a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que lá esteve presente, fazendo a cobertura jornalística, nas redes sociais, interagindo com o público e divulgando a nossa rádio. Foi importantíssimo esse trabalho da nossa equipe, liderados pelos nossos diretores, em particular a nossa Cláudia Dutra. Eu quero também agradecer aos diretores, programadores e apresentadores voluntários da rádio, e aos autores e artistas que nos brindaram com as suas presenças, com as suas participações. Tivemos um café literário realizado lá no local, Tivemos um, respondendo aos ouvintes e debate na Rio, um pouquinho de cada, que funcionou muito bem, e todos contribuíram de alguma forma, e de uma forma muito importante, para que o evento fosse o sucesso que foi. Um agradecimento especial ao Centro Educacional de Niterói, que mais uma vez, gentilmente, nos cedeu o espaço, aquele espaço maravilhoso. A nossa gratidão, então, aos diretores e aos colaboradores daquela instituição de ensino, reconhecida na cidade de Niterói. O nosso muito obrigado. E, prestando contas, o resultado financeiro do feirão foi muito bom. Podemos dizer que, de certa forma, até superou a nossa expectativa, e apesar de que o tempo parecia que ia fechar, ia ficar difícil, mas as pessoas resistiram, e o tempo melhorou, e as pessoas compareceram, e foi muito importante a sua presença, você que lá esteve, e você que nos acompanhou pela nossa rede online, durante muitas partes do nosso evento. O resultado financeiro foi muito bom. Com ele, nós vamos conseguir, certamente, fechar o ano num equilíbrio financeiro, aliados àquelas contribuições dos nossos participantes do Clube da Fraternidade, quando nós solicitamos, em julho, naquela nossa carta, expondo os nossos motivos, e as pessoas corresponderam, e vêm continuando a corresponder, de tal maneira que o primeiro semestre, como eu disse, foi negativo, mas eu acredito que, com esses eventos, nós vamos ter, certamente, um equilíbrio nas nossas contas. E quero fazer um agradecimento especial a você, nosso ouvinte, nosso internauta, que nos prestigia, prestigiou, melhor dizendo, lá no nosso feirão, com o seu comparecimento, que participou de todas as nossas atividades, que deu o seu abraço nos nossos companheiros, e a toda aquela equipe de voluntários que lá estiveram. E te agradecer, também, o carinho de sempre, de todos vocês, nossos ouvintes, nossos internautas. Então, a todos, a nossa gratidão, não dá para passar para vocês, a alegria, realmente, o sentimento de gratidão que todos nós, aqui da rádio, temos neste momento. Numa informação complementar, e também agradecendo, nós vamos ter o recital do pianista Itajara Dias e seu filho, Vinícius Dias, em benefício da Programação Espírita da Rádio, numa iniciativa do Centro Espírita João Batista, lá no Meier. E a informação que nós temos é boa por um lado, e, ao mesmo tempo, nos estimula para uma outra melhor. A primeira é que os convites foram todos vendidos. Os convites já estão esgotados, e a equipe do Centro Espírita João Batista está de parabéns, por mais essa iniciativa, que vai nos ajudar também. E cabe aqui um destaque, que eu conheço o Itajara Dias, o pianista Itajara Dias, do Teatro Municipal, há longo tempo. E eu tenho um CD dele, um dos primeiros autografados, e, num momento que tive a oportunidade de estar junto a ele, e o filho dele ainda era bem pequenininho, era bem menino, e hoje já está um rapaz aí, também um músico reconhecido. Então, o nosso agradecimento, e, certamente, haverão outras oportunidades, e nós vamos ter como assistir o nosso Itajara, seu filho e tantos outros companheiros que têm colaborado conosco para manter a nossa programação espírita no ar. Bom, além desses agradecimentos, eu quero lembrar que nós estamos aqui com alguns participantes, pelo WhatsApp, pelo... Pelo WhatsApp, pelo Facebook... Isso, você quer nominar alguns que você já pegou, por favor? Pelo Facebook, nós estamos aqui com a participação da Cirlei Santos, do Cristiano Bernardo, do Simão da Silva Macedo, a Sueli Matos, Alessandro Camargo, o André Raí, do Espaço Jovem, está mandando um grande abraço. Que bom. O João Nogueira, do programa O Caminho do Senhor, nosso novo conselheiro da rádio, do nosso afrontarço. Está mandando um bom dia, e um excelente programa. E no WhatsApp, o Augusto do Irajá, falando que fez o cadastro, ele ainda não conseguiu receber o boleto, então ele fez pela Casa Lotérica, e eu informei que nós entraríamos em contato com ele. Que bom. São os nossos companheiros aí, participando diretamente aqui conosco, e acompanhando a nossa programação. Nós gostamos sempre de lembrar que a nossa missão aqui na Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que a gente sintetiza como Fundarso, ela opera a Rádio Rio de Janeiro com uma missão importantíssima. A nossa missão é divulgar a doutrina cristã espírita por todos os meios disponíveis. Hoje nós temos uma rádio FM, ou melhor, uma rádio AM, e temos as nossas redes sociais, a nossa área digital, em franco crescimento. Já que eu cometi aqui uma falha no FM, vamos esclarecer. Muitos perguntam, e o FM da rádio, quando é que vai chegar? Não vai chegar, simplesmente porque não existe canal de FM disponível na nossa cidade do Rio de Janeiro. É uma aspiração antiga, nós todos temos conhecimento da qualidade do FM, mas, infelizmente, no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, não há disponibilidade de canal. Então, mesmo que a gente conseguisse os recursos, hoje não haveria possibilidade, a não ser que alguma das nossas rádios atuais resolva passar o canal para alguém, vender, transferir, enfim, fazer o que for possível. Então, o FM vai permanecer na expectativa, até que haja condições tecnológicas para que a gente possa chegar lá. A outra informação importante que eu entendo, que para mantermos essa divulgação da doutrina espírita, a rádio tem um diferencial. Nós temos as nossas casas espíritas, eu também dirijo uma casa espírita, o Discípulos de Jesus, ali na Tijuca, quem quiser nos dar o prazer, estamos lá na Rua Félix da Cunha, 64, fazendo aqui um merchandising, e podemos recebê-los às quintas-feiras à tarde, às três horas da tarde e às 19 horas, que são as reuniões públicas. Então, na verdade, o movimento espírita, ele trabalha com as suas casas com dia e horários marcados. Então, uma casa X, você vai num horário, na outra casa Y, você vai num outro horário e algumas casas até coincidem os seus horários e tem dias que praticamente não se encontra a casa espírita aberta, principalmente nas madrugadas. Nós tivemos uma companheira que trabalhou conosco lá no nosso centro, que ela veio de São Paulo e a instituição dela, não me recordo o nome, funcionava 24 horas por dia, com atendimento fraterno, com reunião pública, com estudos sistematizados, enfim, todas as atividades espíritas na casa entrando pela madrugada. Mas são raras, são muito poucas, até porque a gente entende que é muito difícil você ter uma equipe para poder compor todas essas atividades. Mas no nosso caso específico, e esse é o nosso diferencial, a Rádio Rio de Janeiro está no ar 24 horas, 24 horas. Então não tem um minuto que você não ligue o seu rádio ou ligue o seu WhatsApp ali, a sua rede social, faça contato, que você não vai ter alguma mensagem da Rádio Rio de Janeiro no ar. E nós procuramos cada vez mais melhorar as nossas programações. Nós sabemos como é difícil, nós temos equipes de técnicos trabalhando aqui, mas a programação espírita é feita basicamente com voluntários. são companheiros nossos com as suas dificuldades e que prestam serviço e um serviço enorme, muito importante para cada um de nós e que vem trazer as suas mensagens, seus estudos, seus conhecimentos e compartilhar conosco. Trazer as orientações que a doutrina nos traz, esclarecer e muitas vezes, e talvez o principal, consolar aqueles nossos irmãos que estão com dificuldades, quaisquer que sejam. Então, neste momento, eu entendo que, mais do que nunca, a rádio tem uma importância fundamental no movimento espírita e aí é que eu convoco que o movimento espírita participe um pouco mais da nossa rádio, que nos conheça, que participe diretamente, que de alguma forma contribua conosco. nós estamos presentes no CERJ, na equipe da comunicação social espírita do CERJ, ativamente, e temos encontrado um enorme apoio de toda a equipe e pretendemos continuar ampliando esse núcleo, essa nossa integração e com a rede de comunicação social espírita, nós podemos chegar a ter mais pessoas e também, ao mesmo tempo, receber as orientações e as sugestões e as críticas, que elas são importantes, para que a gente possa melhorar a nossa programação e levar realmente aos nossos ouvintes aquilo que eles esperam de nós, o entendimento, o esclarecimento e, no dia de hoje, mais do que nunca, levar a esperança. Nós estamos vivendo uma crise, é uma crise moral, principalmente, mas que já estava prevista e nós estamos caminhando na direção do mundo de regeneração. Então, toda crise é boa porque ela nos faz refletir, nos faz repensar e essa esperança a gente procura passar em toda a nossa programação, porque eu acho que esse é o nosso grande objetivo, divulgar a doutrina e a doutrina é a doutrina da esperança, da certeza que o mundo está melhorando e cada vez vai melhorar mais. Temos mais alguma participação? Temos a participação aqui da Maria Isabel, não sei se eu vou conseguir, é o Wint dos Santos. Ela diz que é muito bom ver o Sr. Roberto aqui e que o programa está muito bom. a Elisabeth Velino, Maria Elisabeth, ela diz que gosta muito do programa, está mandando um grande abraço. Essa galera está falando pelo Facebook. Vamos para o WhatsApp agora, o Pedro César de São Gonçalo, ele disse que ele é muito grato pela Rádio Rio de Janeiro existir. Está mandando um grande abraço para o senhor e para todos os ouvintes. nós só temos a agradecer, né? Maria Isabel é amiga, companheira lá do nosso discípulo, então, fica por conta da amizade, mais do que pelo nosso desempenho. Mas a gente vai procurando fazer o melhor que a gente pode aqui, tenho certeza. E eu falo eu, em nome de toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que todos se dedicam, realmente, e cada vez estão se dedicando mais, tenho certeza. Bom, o outro aspecto que eu gostaria de lembrar aqui é que o Clube da Fraternidade, ele realmente é quem mantém a nossa programação espírita no ar. E o Clube da Fraternidade, ele vive com as doações, com as contribuições das pessoas físicas, jurídicas, mas a gente sabe que muitas pessoas não estão podendo contribuir. E a gente sabe que está difícil, realmente. e nós entendemos perfeitamente isso. Então, o que a gente pede sempre é que você que conhece a rádio, que gosta da rádio, que conhece a nossa programação, que procure convidar outras pessoas para conhecer. Conheça a rádio. A pessoa, às vezes, tem dificuldade, ah, mas no meu bairro não chega o som do AM, mas hoje com o smartphone todo mundo tem o rádio no bolso. Liga ali e vai conseguir. tem gente, particularmente nós aqui da terceira idade, temos mais dificuldade, mais experientes, mas mais dificuldade no lidar com o digital. Está na dúvida? Entra no site, vai lá, a explicação, como é que se abre o aplicativo direto da rádio, o player. Só lembrando como é que é, gente, é, entrou no site, no www.radiorriodejaneiro.m.br e no canto direito, lá no alto, tem o Ouça ao Vivo, que você acompanha 24 horas a rádio e o Assista ao Vivo, que quando nós estamos aí com as nossas programações, vocês também podem estar acompanhando. Além do Facebook, que nós também estamos transmitindo ao vivo, podendo interagir com o pessoal dos apresentadores dos programas. Ok. Teríamos mais coisas, mas eu tenho uma mensagem aqui que vocês vão me permitir. Eu senti uma importância muito grande nela neste momento. Ela foi recebida pelo nosso Divaldo Franco, lá no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, que ocorreu agora no dia 11 de novembro de 2018. E essa mensagem ela é muito oportuna e certamente eu vou esgotar o tempo aqui e vou ter que entrar um pedacinho. Mas eu acho que vale a pena. Doutor Bezerra nos diz o seguinte, Filhas e filhos do coração, na densa noite que aturde a criatura humana, rica de tecnologia de ponta e pobre de sentimentos morais, surge peregrina luz anunciando o amanhecer. A nova era programada pelos guias da humanidade está colocando seus alicerces no coração das criaturas humanas, preparando o período de plenitude que nos está prometido pelo Senhor, desde os dias do sermão profético, anotado por Marcos no capítulo 13 e do seu evangelho, que as expectativas humanas demoram-se aguardando as dores que deveriam chegar, produzindo a seleção dos trabalhadores do bem na edificação do mundo melhor. As entidades venerandas que se comunicaram nos dias que precederam a codificação do Espiritismo revigoram a promessa de Jesus de que se não fosse a abnegação de muitos, a destruição seria terrível e por isso o Pai Misericordioso procurou diminuir as dores que pesariam sobre a humanidade insatisfeita e invigilante. Anunciaram um aumento da grande mudança para mundo de regeneração. Essa operação fantástica que vem ocorrendo desde os longínquos dias do surgimento da doutrina espírita codificada na Terra alcança o seu clímax nestes gloriosos e atormentados dias. O ser humano que parece haver perdido o endereço de Deus atropela deixando-se arrastar pelo sentimento confuso que lhe domina a mente e atormenta as emoções sem saber o rumo a seguir. Felizmente a doutrina que restaura a palavra do Senhor volve à praça pública permanece no ar é percebida hoje graças aos veículos de comunicação em massa especialmente pelo método virtual a todos ensejando informar-se dos acontecimentos transcendentes que estão sucedendo em prol da criatura renovada. Nestes dias em que aqui estivemos debatendo questões fundamentais do nosso movimento em alto clima de respeito e de paz os dois mundos intercambiaram através da mediunidade dilatada pela inspiração buscando as melhores diretrizes para servirem de alicerce à realização que já se encontra em início. O Brasil a pátria do evangelho parece despertar do letargo a que vem sofrendo inevitavelmente em consequência da mudança que se opera no planeta também desperta para a realidade nova do ser em relação a si mesmo à sociedade à vida. E o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira desperto para as realidades novas compreende que a única diretriz de segurança para o êxito é a vivência do amor a unificação das entidades em decorrência da união das criaturas humanas. O texto continua o nosso tempo já está passando e eu continuarei essa transmissão numa próxima oportunidade. Quem tiver a oportunidade é só entrar no site da FEB e vai conseguir ter o complemento. Mas eu volto outro dia para completar. Obrigado a todos. Saúde e paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. e faça parte. Clube da Fraternidade e faça parte. Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade